Saudações, nação rubro-negra! Ganhar é bom, mas se Felipe Melo e Jair Bolsonaro estão tristes, eu estou espetacularmente feliz! Na abertura do Brasileirão 2021, o Flamengo venceu o Palmeiras e o Maracanã por 1x0, o gol de Pedro não adianta se queixar. Antes de mais nada, lembrar você que o pós-jogo mais odiado da internet brasileira é o oferecimento do aplicativo Native. Ganhar dinheiro com a Native é muito fácil. Você clica no link que está aqui na descrição, baixa o aplicativo para iOS ou para Android, faz o seu cadastro e começa a faturar, caminhando pela sua cidade, fazendo entrevistas no comércio. Quando você atingir 10 tarefas, além dos dólares que você tiver para receber, eu vou ser notificado e vou dividir o meu bônus de indicação com você. Então é muito fácil, não perca tempo. 9 dos nossos inscritos já estão ganhando dinheiro com a Native, seja você também um deles. Agora sim, vamos falar sobre o jogo deste domingo. Não foi lá o grande primordial do futebol, mas é bom começar o campeonato com vitória. Desde 2003, quando o campeonato passou a ser de pontos corridos, é apenas a quinta vez em que o Flamengo começa vencendo o campeonato. Eu me lembro, acho que 2011 é a última vez, 2011 ou 2014 mais ou menos, faz um bom tempo que o Flamengo não ganhava na estreia. E, bom, já enfrentando aí um adversário dificílimo, com um bom técnico, com o melhor goleiro do Brasil, com um excelente elenco, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, que nós surramos eles na Supercopa, não sabem bater pênalti. Mas, então, dois grandes elencos e é bom começar ganhando. O jogo não foi lá boas, grandes coisas para o Flamengo. Primeiro tempo muito ruim, uma atuação bem burocrática, para não dizer que o Diego Alves salvou tudo, porque ele pegou tudo, tudo, não obstante tudo. Se você for ver, está pegando até o Wi-Fi aqui de casa, é um sinal de FM também. Diego Alves foi bem demais, na minha opinião, o melhor do jogo na tarde de hoje. E, no segundo tempo, aí sim, apareceu a estrela do Flamengo. Bom lembrar que nós jogamos sem Gabigol, que teve a famosa gastroenterite, que é o tucanês para a diarreia, algo assim parecido. Segundo o Departamento Médico do Flamengo informou, ele está com gastroenterite, vai se apresentar à seleção brasileira, normalmente assim como o Everton Ribeiro, e, no caso da seleção olímpica, Gerson e o próprio Pedro. Então, teve que brilhar a estrela do Pedro, numa arrancada sensacional do Bruno Henrique, que deixou três jogadores do Palmeiras no chão. Então, ele foi lá e cruzou, e o Pedro deu números finais à partida. Passamos sufoco, sem necessidade, e também vale colocar na conta da arbitragem. O senhor Anderson Daronco não deu um pênalti claríssimo, e eu não sei para quem tem árbitro de vídeo, se deixa o árbitro de campo fazer um carrossel de cagadas, como o senhor Anderson Daronco fez na tarde de hoje. Tentou dar uma ajudinha, depois do pênalti, que foi marcado de manhã, para o Atlético Mineiro, e quando eu digo pênalti, vocês imaginem 500 mil aspas de cada lado, não teria motivo para não marcar a penalidade sofrida pelo Flamengo, mas não marcou a vida que segue e ganhamos o jogo mesmo assim. Bom, e agora, graças à data FIFA, que nos tira seis jogadores, quatro só para a seleção brasileira, o Flamengo vai dar alguns dias de paz ao seu torcedor, pelo menos na teoria. Vai dar alguns dias de paz, porque nós não vamos jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil, como estava planejado, esse jogo foi adiado, e o jogo do Brasileirão também foi adiado. Então agora, pelo Brasileirão, o Flamengo só entra em campo no dia 16, daqui a duas semanas, 16 do dia 13, dia 13, 13 de junho, domingo também, pelo Brasileirão. E pela Copa do Brasil, o Flamengo joga apenas no dia 10 de junho, então olha, 11 dias para botar o boi na sombra, ler uns livros, ver uma série no Globoplay, na Netflix, não sei qual filme você tiver aí na sua casa. Olha, vão ser dias de paz para o Flamenguista, porque nós não vamos tomar gol. Aliás, fica aí o registro, é fato, não é opinião, não é palpite. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Dormam com um barulho desses. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.